Certa feita Jesus disse aos teus discípulos Vinde a Jerusalém pra buscar poder E passando alguns dias, recumpriu o que estava escrito Língua estranha repartida entre todos os discípulos Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha batizar seus filhos, nós queremos receber Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha renovar seus filhos, nós queremos receber Não podendo mais conter as nossas lágrimas Nos corações a esperança não se acaba Vem então o céu se abrindo, ó Senhor, manda poder Esse fogo vem de Deus e vai atingir você Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha batizar seus filhos, nós queremos receber Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha renovar seus filhos, nós queremos receber Não podendo mais conter as nossas lágrimas Nos corações a esperança não se acaba Vem então o céu se abrindo, ó Senhor, manda poder Este fogo vem de Deus e vai atingir você Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha batizar seus filhos, nós queremos receber Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Venha renovar seus filhos, nós queremos receber Venha renovar seus filhos, nós queremos receber